Em Tuas Mãos Ano do Laicato se aproxima e nós do programa Em Tuas Mãos estamos nos antecipando porque nós queremos levar para você de casa informação de qualidade para entender quais são os objetivos da nossa Igreja Católica com essas datas, com essas solenidades, com esses anos especiais que são propostos pela CNBB aqui no Brasil. Sobre este assunto agora nós vamos conversar com o padre Antônio Cruz que vai justamente nos dar mais uma visão sobre o que é ser leigo na atualidade. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado pelo convite. E, para falar do ano do Laicato, todo ano eu faço um retiro de 10 dias com o orientador. Mas, este ano, ele não pode mais administrar esse retiro. E eu vou fazer esse retiro de 10 dias com a leiga. A leiga vai, de Aracaju, vai passar 10 dias falando para mim. É tão bom, então, se um padre que faz parte do clero, aliás, clero significa herdeiro em grego. Herdeiro de Jesus são aqueles que escutam a sua palavra e a põem em prática. Então, eu, como ministro ordenado, vou passar 10 dias escutando o que é que uma leiga, que é discípulo de Jesus, que põe em prática a sua palavra, casada, mãe de filhos, esposa de um marido, tem a dizer para um padre inconsagrado. Então, isso já é... São as felizes coincidências, porque eu, então, já vou iniciar o ano do Laicato escutando o que os leigos têm a dizer para nós, sacerdotes. E o papel dos leigos na nossa igreja católica, na nossa sociedade atual, qual é? Olha, é o seguinte... Acho que a gente precisa ser muito simples, sabe assim? Precisaríamos, primeiro, ler mais a Bíblia. A Bíblia como a história de Deus com o seu povo e do seu povo com Deus. E a Bíblia nos ajuda a nos relacionar bem em casa. Então, para mim, é o seguinte... O papel do leigo é ser leigo, estar no mundo. Antes de falar com vocês, ao sair de casa, eu tive que, primeiro, arrumar minha cama. Eu faço a comida em casa. Não lavo os pratos, porque quem lá em casa, quem faz a comida, não lava os pratos. É assim, mas para dizer assim, se eu não sou bom em casa, eu não posso ser bom lá fora. Há um problema muito sério na igreja, sabe assim? É que os leigos estão muito... Quando se fala de leigo, as pastorais, as pastorais da igreja... Eu vivo aqui na Paróquia da Vermelha e o interessante é o seguinte... Os nossos jovens, eu falo dos jovens do Gerard, os nossos jovens estão sumindo da igreja. Por que estão sumindo da igreja? Porque eles estão assumindo o seu papel no mundo. Então, todo mundo virou concurseiro. O pessoal está trabalhando, andando para qualquer canto do mundo. Fazendo... Se inserindo dentro da sociedade. E aqui, a igreja, é o centro de radiação onde eles se aprofundam na fé. Mas eles têm que ver a fé lá fora. Esse é o papel do leigo. Ora, se vocês olhem no nosso congresso, nosso congresso só tem... Para mim, todos são católicos, todos são cristãos. Agora, está uma fé muito grande de moralismo. Parece que ser sério é se está correto nas genitálias. Sabe? E os direitos de trabalhistas que estão sendo massacrados todos os dias... Até os padres da igreja ficam falando tantas coisas de moralidade. Que moralidade que nós estamos vendo? Então, esse é o papel do leigo, de viver no mundo. Ser sal da terra. Dar um gosto, dar um sabor. Ser luz, iluminar. E o seguinte, porque senão a gente vai ser... Tendo a sacristia? Isso não tem rumo. Ser sal da terra e luz do mundo. Qual seria o seu bom conselho, justamente, para que cumpramos esta meta? Essa semana, conversando com uma jovem, disse... Padre, é interessante. Eu fiz uma experiência profunda de Deus. Que bom, ótimo, maravilha. E eu falo, como é que está em sua casa? Ah, é engraçado o seguinte, que eu estou passando mais tempo lá na minha comunidade. Estou passando as pessoas, os orientadores. Eu tenho mais intimidade com os orientadores da minha comunidade do que com meus pais. E eu tenho faltado algumas aulas na faculdade para poder ir para as reuniões. Eu disse, isso não existe. Isso não é esperança de Deus. Isso é enganação. Não é freiro, não é padre. Quer o quê? Quer virar religiosa? E botar os padres para ir para o mundo? Não tem rumo nisso, não. Isso eu entendo. Para o senhor, quem seria um bom exemplo para inspirar os leigos neste ano que vamos vivenciar? Olha o seguinte, mamãe... Minha mãe é o seguinte, minha mãe, ela era... Nós fomos da paróquia de Fátima. Ela era do conselho de pastoral da paróquia de Fátima. E ela foi fazer doutorado em São Paulo. Quando voltou, percebeu o seguinte, que ela voltou com uma bagagem enorme. Então, foi trabalhar com os idosos. E tal maneira, a pessoa ficou dizendo, mas, Aglaí, você sumiu da igreja? Não, eu estou sendo igreja na universidade. É igreja na criação do conselho da pessoa idosa, na criação do conselho das coisas, lutando com o Ministério Público. Então, é o seguinte, vai para o mundo, você está indo no mundo. Então, mamãe, para mim, é a figura. Nela eu me inspiro. E os bons frutos, padre, se bem vivido este ano do laicato, o que o senhor acredita que vai ficar de fruto para a nossa igreja católica, principalmente para a nossa sociedade? É o seguinte, eu não gosto muito dessa coisa de esse ano. Viver hoje, viver cada dia. Então, é o seguinte, ser presença de Deus na vida de quem tem razões para chorar. Viver hoje, eu estou me entrevistando, estou sendo entrevistado por você, Lívio. Então, quando terminar, eu vou fazer outra coisa. Então, ser presente em cada coisa. Então, como viver bem o ano do laicato? Ora, o que você sabe fazer? Faça, se aprofunde, em cada momento, em vez de pensar assim, um ano. Não, viver hoje. Basta hoje, a cada momento. Padre Antônio Cruz, muito obrigado por sua participação no Programa Em Tuas Mãos. Seja sempre bem-vindo, tá bom? É um prazer. Não se esqueçam de mim, eu estou aqui. Programa Em Tuas Mãos, continua.